Especificamente sobre como o investidor deve se posicionar para enfrentar 2022, que já está prometendo muita volatilidade nesse ano de eleições. Quais seriam as melhores estratégias de investimentos e até como uma forma de proteção, num caso como esse, em que todo mundo já fala muito sobre isso, apesar de a gente já ter começado a viver essa eleição em 2022 antecipadamente, mas já se espera muito no próximo ano essa grande volatilidade, com o cenário ainda muito certo. Então, como se proteger disso? Então, um negócio que a gente pega, e é até engraçado comentar, que a gente vai pegando com a prática mesmo, com a experiência, é que ao longo do tempo a gente percebe que mesmo um setor ou uma ação que você comprou que deu um resultado muito acima do que você esperava, ela pode causar uma certa decepção, um certo medo na gente. É o seguinte, se você compra uma ação esperando que ela valorize ali 10% a 15%, e ela entrega um resultado de 200%, eu ficaria preocupado com essa ação, ou com esse setor. Pelo seguinte, geralmente setores que entregam um resultado muito fora da curva, eles entregam um resultado muito alto, porque eles tiveram uma volatilidade muito alta. E algo que a gente percebe é que o ser humano não tem medo de volatilidade, ele tem medo de perda. Então, a gente não tem aversão a variações, a volatilidades. O ser humano tem a aversão a perda, ao prejuízo. Mas se essa ação foi muito para cima, ela poderia ter ido muito para baixo também. Então, talvez aquele gestor, aquela empresa, aquele diretor daquela empresa, tomou risco demais, um risco que eu não queria ter no meu portfólio. E geralmente a gente não tenta prever o futuro. A gente não vai acertar. A gente pode fazer uma análise totalmente bem fundamentada, com todos os parâmetros, um modelo matemático perfeito, com a fórmula certa, com os inputs maravilhosos. Maravilhosos, vem uma canetada presidencial, muda alguma coisa lá no Fed, nos Estados Unidos, e a gente tem uma análise toda indo pelo rabo. Então, o que é interessante a gente trazer e ter sempre cuidado? Não tentar prever o futuro, mas preparar a sua carteira de ações, preparar a sua carteira de renda variável para o cenário que aparecer. E aí, por isso, aquela velha máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta, mas diversificar isso aí entre setores, entre papéis, entre setores da economia como um todo e entre empresas também, dentro de um mesmo setor que você gostar ali de investir. Qual dica a gente consegue dar para rebalancear a carteira e ter uma posição mais tranquila? O que eu sempre digo para os meus clientes, que eu acompanho aqui na assessoria de investimentos, é para eles acharem a posição neutra de investidor. Essa posição neutra não vem com um mês, com dois meses, nem com três. Ela vem com um ano, oito meses, dois anos de investimento. O que é essa posição neutra? Posição neutra é aquela posição que você define, que você fica tranquilo. Se a bolsa está caindo, você está feliz porque você tem um pouco de caixa e consegue comprar mais. Se a bolsa está subindo, você também fica feliz porque você está tendo lucro com aquela alta do mercado, aquele mercado mais bullish. Essa posição, ela varia de pessoa para pessoa, mas quanto antes você achar essa posição sua, melhor. Tem gente que a posição neutra é 10% em ações, 90% em renda fixa. Tem gente que vai ter uma posição neutra metade em ações, metade em renda fixa. E a gente sempre vai tentar buscar essa posição neutra, porque essa posição sai do neutro ao longo do ano. Vamos supor que lá em 1º de janeiro de 2021, minha posição neutra era meio a meio, metade ações, metade renda fixa. E agora, no final do ano, as ações caíram bastante, o BOV caiu 20%, 30% em algumas carteiras, e eu estou com uma posição menor em ações do que a minha posição neutra. Então, eu estou lá com 30% em ações, 70% em renda fixa. Faz sentido você vender 20% da sua renda fixa e comprar em ações, porque se ela está representando uma parcela menor da sua carteira, quer dizer que ela caiu. Então, via de regra, quer dizer que aquelas ações estão mais baratas. Então, você vende a parte de renda fixa e compra ações mais baratas. E o oposto também é verdadeiro. Se a gente pega um ano que nem em 2019, 2018, a gente teve porrada na Bolsa, vamos supor que eu estou com 40% em renda fixa e 60% em ações. E minha posição neutra é meio a meio. Então, eu tenho que, no final do ano, vender 10% dessas ações e alocar esses 10% em renda fixa. Por quê? Se ela cresceu a parte de renda variável, quer dizer que ela teve uma valorização. As pessoas podem adotar esse rebalanceamento, que lá nos Estados Unidos é conhecido como constant mix, fazer um constante mix entre renda fixa e renda variável. Podem fazer de ano a ano, de dois em dois anos, de cinco em cinco anos. Depende de qual é o horizonte de investimento que aquela pessoa tem para fazer, qual o horizonte que ela tem para esperar. Mas se a gente está falando de renda variável, pelo menos uns dois, três anos, é interessante que a pessoa tenha para deixar aquele dinheiro investido e poder ter aquela maturação, aquele amadurecimento daquelas ações e daquele investimento que ela fez. Maravilha. Eu vou trazer algumas perguntas aqui do pessoal que está no nosso chat, que já estão trazendo aqui algumas dúvidas. O Rodrigo Sampaio, ele está perguntando o seguinte, devemos investir em BDR e dolarizar a carteira? Sem dúvida, seu Rodrigo. Com certeza, um dos melhores investimentos que você pode fazer para a diversificação é a compra de uma BDR, por exemplo. Porque é uma forma barata de você comprar ativos lá no exterior. Você não tem que mandar dinheiro para fora e ter aquele spread de mandar e depois voltar. Em alguns casos específicos faz sentido, em outros não. Mas é uma forma barata de você ter ativos no exterior. Quando a gente fala de ativos no exterior, é legal que você entenda o número brasileiro do mercado financeiro hoje. Hoje o Brasil representa 3% do total de mercado financeiro do mundo. 2% das emissões de renda fixa e só 1% das emissões de renda variável. Então, por mais que a gente diversifique aqui dentro do Brasil, faça uma carteira bem diversificada, a gente está olhando para esse 1%. E quando você diversifica em BDR, as Brazilian Depository Receipts, lá fora, você está diversificando geograficamente os maiores mercados do mundo também. Comprações como Google, Amazon, Facebook, Apple, que são aquelas fãs, comprações como Berkshire Hathaway. Essas empresas têm uma consistência muito grande. A geração de caixa delas é tão recorrente, que tem gente lá nos Estados Unidos que faz a aposentadoria com essas ações. Ela paga dividendo tão reloginho, tão certinho, que é tão confiável que ela vai pagar um outro dividendo bom. As pessoas se aposentam e têm essa mentalidade de investimento. Outra coisa é ter ativos dolarizados no seu portfólio. Os Estados Unidos é o único país que nunca deu default, nunca deu calote. Então, ele é conhecido como uma moeda que é um porto seguro, é uma moeda forte. Quando você diversifica lá fora e tem ativos dolarizados, se aqui o círculo está pegando fogo, o Brasil está caindo, e provavelmente, se aqui estiver indo mal, o gringo está tirando dinheiro do Brasil, com menos dólares aqui dentro, o dólar sobe. E aí você está posicionado não só nos ativos internacionais, mas também em moeda forte. Isso pode servir de hedge, de proteção para a sua carteira. Para quem não sabe, BDRs, né? As Brazilian Depositary Receipts, são recibos de ativos americanos negociados aqui dentro do Brasil. Não é a ação em si, mas você ganha um recibo, que vai acompanhar a variação da ação lá fora. É uma ótima forma de você diversificar, tanto geograficamente, quanto em moedas, quanto em ativos da sua carteira também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto